Música A LERJ lançou nesta segunda-feira a Frente Parlamentar do Bicentenário da Independência do Brasil Segundo o presidente da Frente, deputado Felipe Soares, essa é uma oportunidade para o resgate histórico-cultural do país É uma importância a nível cultural, nós estamos passando por esse ano para comemorar 200 anos da nossa independência e eu achei pertinente a gente reviver as memórias, as heranças culturais que nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro que são importantes para a nossa formação O evento aconteceu no auditório da casa e reuniu autoridades, sociedade civil e foi o início das comemorações pelos 200 anos de independência do país que ocorre este ano De acordo com o vice-presidente, deputado Márcio Galberto, a Frente marca um momento histórico no estado do Rio e reforça a importância de se preservar a história do Brasil É o bicentenário da nossa independência, precisa ser muito valorizado Então essa Frente Parlamentar quer colaborar com isso, junto com outras instituições, com outros órgãos valorizar o bicentenário da nossa independência, resgatar a nossa história trazer isso para este ano tão importante, para esses 12 meses que serão de comemorações de recordações de tudo aquilo que é importante para o país O deputado Anderson Moraes lembrou que o grupo pretende atuar na defesa da soberania, da liberdade o que segundo ele é fundamental no cenário atual e também na valorização da história Trabalho de suma importância que tende a valorizar toda a nossa história, a história real de tudo o que aconteceu aqui no nosso país Lembrando que hoje vivemos tempos sombrios e que nos fazem muito lembrar a história da nossa independência A gente vê que a população hoje está aqui com um nó na garganta, querendo gritar, ter um grito de independência E o trabalho aqui com certeza vai servir para basear muitas pessoas em poder nos ajudar a dar esse grito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.